Salve, salve, pessoal! Tudo bem? E hoje a gente começa com a pergunta pra você que acompanha o Terra Negra. O que a cor das águas tem a ver com as tragédias do Rio Grande do Sul? É isso mesmo, meu caro. A água marrom, barrenta, vermelha. Vermelha na cor do sangue, é. Quando a gente fala da cor da água, a gente tá falando disso aqui, ó, de desmatamento. Ou você continua até hoje culpando a tragédia simplesmente pelas chuvas? Não é bem assim, não. Vamos lá. Você sabia que o Estado do Rio Grande do Sul, entre 1985 e 2022, retirou, desmatou cerca de 3,6 milhões de hectares? É isso mesmo, um quarto da cobertura vegetal do Estado foi embora. Somente no governo de Eduardo Leite, mais de 480 normas do Código Ambiental foram alteradas. Repito, 480 normas. Normas como essa que a gente tá vendo aí agora. Observando algumas das alterações, vamos destacar essa aí, ó. Acaba com os quatro artigos do capítulo 5, que tratam de medidas de proteção. Por exemplo, áreas adjacentes às unidades de conservação deixa também de proteger áreas reconhecidas pelo Unesco, como reservas da biosfera, os bens tombados pelo poder público, as ilhas fluviais e lacustres, as fontes hidrominerais, as áreas de interesse ecológico, cultural, turístico e científico, os estuários, as lagunas, os banhados e a planície costeira, as áreas de formação vegetal defensivas, a erosão de encostas ou de grandes ambientes de grande circulação biológica. Pois é, meus caros, nós pegamos um ponto dos 480 que foram alterados. E você tem noção do impacto disso? Bem, qualquer aluno que fez o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, tem contato com essa aula aqui, ó. Se você mantém a cobertura vegetal, você garante a maior infiltração da água no solo. A capacidade que a vegetação tem de reter a água é impressionante. Então, quando você tira a cobertura vegetal, essa capacidade, ela é completamente alterada. Foi justamente o que ocorreu no Rio Grande do Sul, se você pegar os últimos 30 anos, todo esse papel desempenhado pela cobertura vegetal foi embora. Lembrando que, se eu tenho muita vegetação, eu tenho muita infiltração da água no solo. A cobertura vegetal, ela representa obstáculos ao escoamento superficial através dos troncos, galhos, raízes. Isso faz com que a água infiltre no solo. Se a água tá infiltrando, meu caro, o escoamento superficial vai ser bem menor. E, consequentemente, os processos erosivos são bem menor. E aí eu entro na chamada inicial, a cor da água. Mas você fala, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Por quê? Quando eu retiro a cobertura vegetal, eu deixo o solo exposto a agentes erosivos. Principalmente a água da chuva. A água bate e impacta o solo. Ela desagrega o solo. O solo solto vai ser transportado, vai ser depositado. E quem tá lá no fundo do vale? Um rio. Se você observar as imagens que aparecem agora do rio Taquari, do rio Caí, do rio dos Sinos, do rio Jacuí, eu te pergunto, que cor é essa água? É a cor vermelha, a cor marrom, a cor barrenta. É a cor indicando isso aqui, ó. Que em algumas dessas encostas, e aí o desmatamento foi muito forte, o que aconteceu? A cobertura vegetal retirada, a mata ciliar retirada, as áreas de mananciais foram retiradas, o solo ficou exposto à erosão e, consequentemente, os processos erosivos aumentaram muito. Tendo como uma das principais consequências, no fundo dos vales, o assoreamento de rios. O assoreamento ocorre quando o rio tem a sua capacidade de transportar sedimentos reduzida. Por quê? Porque chega muito mais sedimentos do que ele consegue transportar. O rio não consegue efetivar erosão fluvial. Nesse sentido, o rio começa a acumular, acumular, acumular. E uma das principais consequências é a redução da profundidade. Aí, usando o seu bom senso, você há de convir comigo que rios menos profundos, com índices pluviométricos excessivos, tendem a transbordar, tendem a ocupar a sua planície de inundação com muito mais facilidade. E, inclusive, as planícies de inundações não deveriam ser ocupadas. Isso é básico também do colégio, do ensino médio. Quando você constrói na planície de inundação, você está sujeito a sofrer inundações. A conta da tragédia está feita. Você desmata. Você retira a proteção desempenhada pela cobertura vegetal. Você anula completamente a importância hidrológica da cobertura vegetal. Você cria o assoreamento. E são décadas de assoreamento. Com índices pluviométricos excessivos, a água que antes infiltrada, ela vai toda para aquele rio. E o rio está o quê? Está assoreado. Ele transborda muito mais facilmente. A capacidade de retenção da água na região norte, nordeste, noroeste do Rio Grande do Sul foi extinta. Não tem mais aquilo que desempenhava aquele papel. Aquilo, a cobertura vegetal. E o que entrou nisso? Aí nós temos o avanço feroz da soja nessas regiões do Rio Grande do Sul, o arroz e a silvicultura. Isso mesmo. Cultivo de espécie exótica para virar papel. É isso, meu caro. Silvicultura de pinos, geucalipto. Acabou com a cobertura vegetal naquela região, deixando a área muito mais vulnerável aos processos erosivos e ao assoreamento. E aí está na hora de a gente parar de falar bobagens como essa. Esse senhor lá no Rio Grande do Sul, ele disse que ao desmatar, iríamos proteger o nosso sistema hidrográfico. Dá uma olhada. Então eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, o que eu vou dizer agora, porque eu vou apresentar, e não me importam os comentários que vão vir depois, eu vou apresentar um projeto nessa casa para que todas as estradas principais, não qualquer estrada, as estradas principais do interior, sejam retiradas à vegetação 5 metros para cada lado. Por quê? Porque todas as barreiras que caíram na minha região, Fazenda Sousa, Vila Oliva, Santa Lúcia e alguns outros locais, e mesmo aqui na Rota do Sol, que estourou a adutora. Por quê? O que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores, porque o solo encharcado, as raízes, não segura mais, a árvore com o seu peso, ela despenca junto com a terra, e faz todos os desastres que nós vimos aí. Por isso que em pleno 2024, eu pergunto para vocês, quando alguém questiona, para que isso da história, geografia, para não cometer bobagens como essa? aberrações conceituais como essa. Por isso que cada vez mais o seu estudo é fundamental e é importante. E cá entre nós, vamos parar de buscar saídas miraculosas, mágicas, vamos abrir um canal lá na Lagoa dos Partos. O problema nunca foi o canal. O problema está escancarado. Só não vê quem não quer. Abraço para vocês. Abraço para vocês.